Fala pessoal, nos últimos vídeos a gente tá falado muito de Minas Gerais, já filmamos em Ouro Branco, já fizemos um vídeo de Itatiaia, aliás, onde a gente tá agora, guria? Itatiaia! E agora a gente tá indo pra Lavras Novas, que fica a poucos quilômetros daqui. E o vídeo de hoje é justamente sobre mais um vilarejo na estrada real. Bom, a cidade de Lavras Novas fica a 120 quilômetros da capital e possui 1.500 habitantes mais ou menos, isto é, 3 milhões a menos que Belo Horizonte. Assim como a estrada que leva até Itatiaia é a partir da estrada real, vírgula, a estrada que leva até Lavras Novas também começa na estrada real, entre Ouro Branco e Ouro Preto. Basta você ficar atento às placas Lavras Novas, que fica à sua direita, se você tiver no sentido Ouro Branco, Ouro Preto. Depois disso é só seguir a vida toda até acabar em Lavras Novas. O forte de Lavras Novas são os barzinhos. Eles ficam em praças, na grama, é bem gostoso, ao ar livre, com cachaças artesanais, algumas cervejas artesanais também. E a gente não pode deixar de falar do artesanato e dos doces em copotes, que são deliciosos. Tem que provar. Olha, Lavras Novas era considerado uma mina de ouro nos séculos passados. Segundo informações do site lavrasnovas.com.br, o documento mais antigo encontrado na cidade é datado de 1717. Essa, no fundo, é a Igreja Nossa Senhora dos Prazeres. Segundo a história de Lavras Novas, ela foi construída pelos mineradores e as pedras da construção foram carregadas pelos escravos. Se você reparou no começo do vídeo, a gente passou por várias pedras para chegar até aqui. Segundo as lendas, aquelas pedras foram algumas deixadas por eles. Mas é bem difícil, porque você viu o tamanho das pedras para a galera carregar aquilo ali antigamente. Era muito difícil. É essa lenda que moradores da cidade apresenciaram visões da Nossa Senhora dos Prazeres. Às vezes em manto azul, às vezes em manto branco. As visões foram ficando muito populares a partir de 1953. Tanto é que construíram uma capela na gruta onde eles falaram que tinham essas visões. Agora a gente vai continuar até o final de Lavras Novas, que fica um pouquinho depois da igreja, para mostrar o Mirante da Pedra. Exatamente agora eu estou aqui no Mirante da Pedra, que é o último ponto de Lavras Novas. Nosso carro ficou parado ali porque ele não vem até aqui, você tem que pegar uma trilha bem pequena. Logo atrás de mim começam as trilhas que levam as cachoeiras dos namorados e dos Três Pingos. Se você tiver com bastante disposição para andar 20km de trilha, você consegue ir até o Pico do Itacolomi, a pé. Tem artigo no blog sobre o Pico do Itacolomi. Vale muito a pena dar uma olhada, galera. Para quem está vindo para cá e planejar sua viagem. Nem preciso falar que isso aqui é um lugar bom para assistir o Porto do Sol. Mas já que eu falei, está falado. Não tem como descalar. Chegar até a Cachoeira dos Namorados a pé é perfeitamente possível. Para quem tem disposição de pegar três horas de trilha. Para ir de carro, é recomendável um veículo que aguente estradas bem judiadas. No nosso caso, a gente foi bem devagar até o estacionamento improvisado. Depois pegamos uma trilha rápida de 5 minutos para até então chegar a Cachoeira. Que conta com espaços para banho, pedras onde você pode sentar e relaxar. E lembre-se, fazer churrasco por ali não é permitido. Seja um turista consciente. E é com esse cenário maravilhoso que eu me despeço de vocês. Foram três vídeos do Viajei Bonito em três cidades mineiras muito próximas. Lavras Novas, Itaticaia e Ouro Branco. A gente espera que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da terra de Minas. E se gostaram do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Porque tem muita coisa sobre Minas, Brasil e o resto do mundo aí para vir. Obrigado galera, um bom domingo para todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu!